Fala, João! Tudo de bom pra vocês? Alô, galera! Estamos chegando nessa reta final de 2023, hoje, antivéspera do Natal, dia 23 de dezembro de 2023, né? Mais um ano que está terminando, um ano que foi muito especial pra mim, porque foi o ano que eu lancei aqui o canal Fala, João Guilherme, no dia 13 de janeiro, o primeiro vídeo foi ao ar e está sendo uma experiência muito legal contar com todos vocês. Já passamos aí de mais de 165 mil inscritos e agradecemos muito o carinho, a atenção e a moral que vocês estão dando, sempre dando like, se inscrevendo, comentando, compartilhando, interagindo. Muito bem! A temporada para nós aqui do futebol brasileiro, e do futebol sul-americano, ela terminou no dia de ontem com a participação do Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA e o jogo foi nesse estádio aqui, ó, no estádio lá em Geda, lindíssimo, onde deu a lógica! É isso aí! Alguns tricolores vão ficar chateados e tal, a gente até entende, é a paixão pelo futebol, mas deu a lógica! O Manchester City era o grande favorito para esse confronto! Isso ninguém discutia! Mesmo sem Haaland, De Bruyne, Doco, jogadores que são titulares hoje da equipe da Guardiola, mas havia posições, Phil Foden, Griles, que arrumou uma confusão danada, é o estilo dele mesmo, além de ser um grande jogador, e o fantástico Julian Alvarez, que é um cara que zerou o game ontem porque simplesmente ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis dos grandes títulos que um jogador de futebol pode conquistar. Ele já ganhou tudo, Libertadores com River Plate, Champions com Manchester City, Premier League com Manchester City, Campeonato Argentino com River Plate, Mundial agora e Copa do Mundo com a seleção da Argentina e outras coisas mais. Então, é um time que está num outro patamar, está num outro nível. O futebol europeu, cada vez mais, por questões econômicas, o que acontece? Eles vêm na América do Sul e em outros lugares do mundo, que estão surgindo bons jogadores em todos os continentes e contratam os melhores. Você vê, ontem nós tivemos Julian Alvarez, argentino, né, foi um cara que decidiu o jogo. O Ederson, goleiro da seleção brasileira, né, poderia estar jogando aqui no grande time brasileiro, não está. É assim há muito tempo, desde a década de 80 e cada década que passa vai aumentando o poderio econômico, a distância financeira dos nossos times para os times da Europa e eles contratam os melhores. E os jogadores têm o sonho de atuar na Europa, onde está o grande centro do futebol mundial, as maiores equipes e as grandes contratações, as grandes competições. Então, essa distância, ela vem ficando cada vez mais evidente. E ontem, no caso do Fluminense, o Manchester City parecia que estava treinando. Essa é a verdade. Eles jogaram num ritmo de treino regenerativo. Contaram com a sorte, é verdade, de fazer um gol logo aos 43 segundos. Isso aí deixou o Fluminense numa situação delicada. Porém, o Fluminense foi vítima da sua própria estratégia de jogo. Aquela situação tão ousada de sair tocando a bola lá de trás, o Felipe Luiz antecipou isso no Charla Podcast, dizendo que se concentrar muitos jogadores de um lado do campo na saída de bola, a equipe vai tomar o gol. Não deu outra. O Marcelo, logo o Marcelo, craque, experiente, jogador diferente, errou na saída de bola. Ele ficou até bravo depois do jogo numa entrevista para a Iara Fantoni, mas ela fez a pergunta correta. Foi uma falha do sistema defensivo e dele. E aí, gol. 43 segundos. E aí, meus amigos, a montanha que já era alta e difícil de ser escalada, ficou o Everest. Ficou ainda mais complicado. Eu ouvi muita gente falando o seguinte, ah, o próprio Diniz falou, né? Quem dominou o City por 15, 20 minutos? Nós controlamos o jogo, tivemos a posse de bola. É verdade. O Fluminense chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo. Isso é uma marca nível posse de bola Barcelona de Guardiola, nos grandes tempos de Lionel Messi. Mas o que foi feito com essa posse de bola? Qual foi o incômodo gerado para o Manchester City com o Fluminense ficando com a bola? Pode ser que eu esteja equivocado, mas a única grande chance que o Fluminense teve, quando o Fluminense foi o Fluminense, foi no passe genial do Ganso, foi a única vez que ele apareceu, deixando o Cano na cara do gol. Pênalti do Eberson, mas aí o Fluminense deu azar. E mais uma vez a sorte esteve ao lado do Manchester City. A sorte acompanha, geralmente, os mais competentes. E aí, pênalti, mas havia o impedimento. Confirmado. Confirmado. Pelas câmeras, pela tecnologia. E na oportunidade que o Fluminense teria de fazer um gol e, de repente, mudar o panorama do jogo, ele acabou sendo invalidado. Mas, sinceramente, eu acho que mesmo se fizesse o gol de pênalti, não daria para o Fluminense. Nos últimos anos, nós tivemos Flamengo e Liverpool, Palmeiras e Chelsea. E, neste ano, eu vi a maior diferença recentemente entre um time europeu e um time sul-americano. No caso, o Manchester City e o Fluminense. O Fluminense tem uma grande equipe? Tem. Não é à toa que é campeã da Libertadores da América. Mas, de fato, aquela situação que rendeu muita polêmica durante a semana, a matéria do The Telegraph, dizendo que é um time com jogadores idosos, com jogadores de uma média de idade alta, isso realmente pesou. Foi suficiente para ganhar a Libertadores da América. O Fluminense fez uma grande campanha, com muito mérito. Mas, se você for ver a campanha, quem decidiu não foram esses caras mais experientes e que o peso da idade começa a pesar muito. Não foi o Felipe Mello, não foi o Marcelo, não foi o Ganso que decidiu a Libertadores. Quem decidiu a Libertadores foram Fábio no gol, John Kennedy, Cano, e, em determinados momentos, no jogo contra o Argentino Júnior, Samuel Xavier, que fez o gol lá e fez o gol aqui, no Maracanã. Então, de fato, isso aí pesou. Faltou competitividade ao time do Fluminense. Foi uma presa fácil para o Manchester City. O Fluminense não tinha intensidade para acompanhar o Manchester City. E também, eu tenho a impressão de que sentiu o peso do jogo. Foi a partida mais importante da história do Fluminense Futebol Clube. O Fluminense nunca esteve numa final de Mundial de Clubes nesses tempos modernos. e mesmo os mais experientes, que não estiveram bem, em caso do Marcelo, Felipe Mello até um pouquinho melhor, Ganso apareceu só em um lance, eles estavam retraídos. O Arias foi o melhor jogador do Fluminense. Ele foi quem apareceu mais. E o John Kennedy, no segundo tempo, isolado lá na frente, tentou alguma coisa e fez uma grande jogada. Mas foi muito pouco. Muito pouco, realmente. Recentemente, o Flamengo de Jorge Jesus contra o Liverpool se aproximou um pouco mais. E o Palmeiras do Abel Ferreira contra o Chelsea fez um jogo mais competitivo. O Fluminense, realmente, não incomodou o Manchester City, que jogou em ritmo de treino e deu a lógica. Aconteceu o que todos esperavam. O torcedor do Fluminense, obviamente, tinha uma esperança de ver o time ganhar. É futebol, é paixão. Mas a missão era muito complicada. E, na prática, nós vimos que, em um desfalcado, o Manchester City, realmente, está muito acima do Fluminense e de qualquer outra equipe sul-americana na oportunidade. Não deu. Vamos ver aí os próximos confrontos, né? A partir do ano que vem, teremos a Copa Intercontinental com a participação do campeão da Libertadores da América, que irá garantir vaga também no Mundial de Clubes em 2025, com 32 equipes. E vamos conhecer o campeão da Champions na metade do próximo ano. O grande favorito, sem dúvida, continua sendo o Manchester City, mas pode ser Real Madrid, pode ser Bayern de Munique, pode ser outra grande equipe do futebol da Europa. Mas a realidade é essa, minha gente. Deu a lógica. Ano espetacular do Fluminense, campeão carioca goleando o Flamengo de maneira histórica. Grande campanha na Libertadores da América, em que realmente estava predestinado a ser campeão, e jogadores decisivos apareceram em grandes momentos. Mas no Mundial aconteceu o que era esperado. Uma vitória do City, e realmente com uma facilidade até maior do que eu imaginava. Quando será que um time sul-americano vai voltar a ganhar o Mundial ou, a partir de agora, uma Copa Intercontinental? Porque vale lembrar que a concorrência está cada vez mais aumentando. Os times da Arábia Saudita, com esse investimento maciço, e eles vão ter isso nos próximos anos, porque a Copa de 2034 será lá, eles vão continuar muito fortes. Os times europeus nem se fala. Então, a concorrência está muito forte. Que os times brasileiros e sul-americanos se preparem bem, porque a fila que já está longa pode ficar muito mais. Valeu, galera! É isso aí. Deixe o seu comentário, comente, participe, se inscreva no canal, Fala João Guilherme. Um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muita prosperidade para todos os seus familiares, seus amigos. Tá bom? Valeu demais, hein? Estamos juntos aqui no canal Fala João Guilherme, que deu a lógica no Mundial.